Além dos registros eclesiásticos de batismo, casamento e óbito, havia a documentação das irmandades. Nas igrejas e irmandades de negros, o cotidiano religioso de africanos e seus descendentes era vivido intensamente. A mais antiga dessas associações no Rio de Janeiro é a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, fundada ainda no século XVII e existente até os nossos dias. Eu sou o Rabiato Machado Pássaro, atual provedor da devoção do Bom Fim, até quando não sei, mas até o dia que Deus assim o permitir, vou que o outro venha me substituir. Essa é uma das maiores relíquias, uma das maiores coisas que nós temos de ser a igreja, porque é onde tem o maior número de negros vindos da Bahia e que também foram os fundadores da Irmandade de Nossa Senhora de Irmão, Nossa Senhora do Rosário também, que a maioria, nós somos irmãos de todas as irmãs de Irmandade, e aqui, graças a Deus, nós conservamos a devoção do Senhor do Bom Fim. Sua irmã está aqui, daqui da igreja, Santo Elisbão, Santo Efigênio e Senhor do Bom Fim. E também sua irmã, São Benedito, os homens pretos também, lá na Rua do Guaiô, Nossa Senhora do Rosário. As Irmandades Negras foram locais de solidariedade, ajuda mútua e convivência para seus integrantes. Os membros dessas Irmandades, negros e mestiços, africanos e descendentes, livres e escravos, geralmente ingressavam em tais associações para buscar alguns dos serviços ali oferecidos, assistência aos doentes, sepultamentos e funerais, festejos para os santos de devoção e, eventualmente, alguma ajuda para a compra da alforria, a liberdade de irmãos cativos.